Ele começou na carreira de ator muito, mas muito, muito pequenininho. Depois foi o capa verde de uma série de maior sucesso no país. Hoje ele também é apresentador de TV. Eu vou conversar com Pedro Mota, o pipo do programa Detetives do Prédio Azul. Você começou com quantos anos nessa profissão de ator? Eu comecei com sete anos, no ano de 2012. Foi quando eu entrei para a minha primeira agência e fiz o meu primeiro teste. Eu tinha sete anos, tinha acabado de completar sete anos. Já tem quase dez anos aí, então posso dizer que eu já tenho quase dez anos de carreira. Mas o meu primeiro trabalho foi em 2013, com oito anos já. Então eu considero que minha carreira tenha começado em 2012, apesar do primeiro trabalho ter sido no ano seguinte. E aí você começou já na televisão ou foi no teatro? Eu comecei em 2012, eu fiz um teste para uma novela. O teste serviu como teste para os meus pais também, porque foi a primeira vez que eu estava exercendo aquilo de maneira mais séria. Antes eu só fazia as brincadeiras em casa e tal. E aí meus pais, depois que viram que aquilo ali tinha um potencial para evoluir e a vontade de seguir na carreira artística, eles acabaram investindo mais. Eu passei para o meu primeiro teste, que foi para um espetáculo de Natal, em 2013, né? E a partir de 2014 comecei a fazer os cursos de interpretação para TV. Sempre tive desejo de trabalhar com televisão, apesar de ser um apaixonado pelo teatro. Então eu costumo dizer que eu amo as artes num contexto geral, né? Em 2015 eu comecei a gravar o DPA, estreiei em 2016 e estamos aí, né? Quantas temporadas de DPA, Pedro? Oito temporadas. Quer dizer, você entrou com dez anos de idade. É, nove para dez anos. E saiu com quatorze. Saiu com quatorze, ia fazer quatorze em 2019. E aí em 2019 foi um ano louco, né? Que a gente já saiu da temporada para o filme, do filme para o teatro. Você é apresentador no clube, né? Que programa você apresenta? É, isso é uma história até curiosa porque, antes de tudo, eu falei que eu fazia brincadeiras em casa, brincava de teatro e tal, mas a primeira coisa que eu tive vontade de fazer, eu sempre gostei de comunicar, Charles. Então assim, conversar, churrasco de família, eu sempre fazia as piadinhas lá, fazia as graças. Então eu sempre gostei de falar para um público, mas não como um personagem, sabe? E sempre com um tom um pouco mais bem-humorado e tal. E aí eu era fã do Luciano Huck e pedi de quatro anos, no meu aniversário de quatro anos, uma festa de Luciano Huck. E pedi um microfone de presente porque eu queria ser apresentador. Aí eu falo, que loucura, né? Hoje eu fico às vezes questionando uns temas de festa meio bizarros e aí eu lembro que no meu aniversário de quatro anos eu fiz uma festa de caldeirão do Huck. E aí meus pais também já sacaram que eu curti apresentar, mas como ali a carreira de ator era mais acessível, porque a gente sabe, né, que para você ser apresentador você tem que ter um investimento um pouco maior e é um pouco mais difícil. Tanto é que você vê que hoje tem mais atores do que apresentadores no mercado, né? Hoje você apresenta o que no clube? É, eu apresento o Rolê Clube de Férias. Rolê Clube de Férias é um programa que só, como o próprio nome já diz, acontece durante as férias. Eu sou o apresentador do programa junto com a minha parceira Nicole Orsini, que é do DPA. E, assim, a vontade de apresentar ela vem desde cedo e o clube acho que teve uma sensibilidade muito grande para captar isso e para desenvolver isso. E eu sinto também que o clube, ele teve essa sensibilidade com todos, assim. O Anderson sempre teve uma parada um pouco mais por trás das câmeras e o clube sempre conversava com ele a respeito. E eu sempre falei para o clube que eu queria ser apresentador e eles tiveram essa sensibilidade. Eu não sei se você lembra, teve uma época que a gente fazia as lives no YouTube. Sim, lembro. Que eram, quando o episódio tinha final duplo, a gente fazia uma mobilização ali para os fãs votarem e tal. E aí foi super bacana. Foi o meu começo como apresentador dentro da casa, dentro do canal. Aí acho que eles viram ali que aquilo ali serviu quase que como um teste para o clube começar a fazer programas de TV, né? Na grade da televisão, né? Porque a gente estava só como conteúdo da web. E aí eles sacaram que eu tinha essa pegada mais de apresentador e tal. E no começo de 2020 me convidaram para ser o apresentador do Rolê Gloob de Férias. Um projeto que, na época, parecia que era loucura porque o Gloob queria colocar as crianças do canal ali para fazer um programa ao vivo de, assim, três blocos. Um programa que, no total, ia ter três horas, né? Com a exibição dos desenhos que a gente fazia. E deu super certo. E aí acho que, assim, foi a melhor coisa o Rolê ter começado ao vivo. Porque logo depois veio a pandemia e acabou tudo tendo que ser gravado. Então a gente já teve que passar por aquela experiência. Porque, assim, pensa, se a gente tivesse começado o Rolê fazendo ele gravado e não ao vivo, a gente talvez pudesse fazer um ao vivo depois muito mais tenso. Claro. E aí acabou que o ao vivo garantiu a gente como apresentador e consolidou a gente, assim, dentro do canal. E esse outro reality você apresenta também? Não. O Fuja Se For Capaz, que é um reality que estreou recentemente no Gloob, eu sou participante. Tive a emoção de estar ali, pô, como participante mesmo. Acabei não apresentando. É uma inteligência artificial que apresento. Ah, é? É. Era uma voz, na verdade, que era como se fosse uma inteligência artificial que comandava ali as brincadeiras. Agora, Pedro, você tem muito interesse por esporte, né? Sim, sim. É uma paixão que, assim, eu fui desenvolvido. Essa paixão foi desenvolvida. Eu acho que eu não nasci com essa paixão. Foi desenvolvida aos poucos, assim. Mas você chegou até a preparar alguma coisa em relação a ser apresentador de projetos de esporte? Isso é uma coisa interessante pra gente comentar. Eu nunca gostei muito de futebol. Quando eu era mais novinho, assim, meu interesse sempre foi teatro, música. Sempre foi essa vibe artística mesmo. E a partir de 2014, com a Copa, eu fiquei interessadérrimo em futebol. Também foi uma coisa que o próprio Gloob foi percebendo, né? Pelos comentários que eu fazia com a galera do canal. Sempre que eles iam lá, a gente tocava no assunto e falava das coisas que tinham acontecido no futebol na época e tal. E aí, um dia, a gente foi... Sempre teve muita mescla entre os canais da Globo. Os canais Globo, né? A antiga Globosat. Então, a gente sempre foi fazer muita participação no Multishow, no GNT e no próprio Sport TV, que foi onde eu senti um primeiro match ali. E aí, em 2018 ou 2019, se eu não me engano, a gente chegou a fazer algumas reuniões com o Sport TV para desenvolver um projeto relacionado a esporte para crianças. A gente... Eu participei de alguns programas. Participei da bancada do Tá Na Área, que é um programa esportivo do Sport TV, um programa relacionado a futebol especificamente. E depois fiz algumas pílulas já no dia 13 de março de 2020, já perto de estourar a pandemia no Brasil. Acho que por aí, 10, 11 de março, por aí. Eu fiz umas pílulas para o Cartola FC, que foram lançadas muito tempo depois. Mas aí, com a pandemia, acabou perdendo mesmo a força, porque não sabia quando ia voltar. E o futebol também estava meio lá, meio cá, não tinha público. E boa parte das coisas que a gente estava desenvolvendo eram com o público. E aí, no começo desse ano, chegou o convite do Vasco, que é o meu clube de coração, para desenvolver um projeto semelhante ao que a gente ia fazer lá, só que com uma coisa mais clubista mesmo. Entendi. E eu, pô... Tá lá. Eu sou vascaíno fanático, assim. E aí acabou que esse projeto está sendo desenvolvido, assim. A gente já gravou. Então, dentro do Vasco, a gente acabou colocando o projeto um pouco mais na frente, né? E eu entendo, porque o Sport TV também tinha muita coisa para pensar além desse projeto. O Vasco tinha um foco um pouco maior nisso, né? Então, você não parou, né? Fez o trabalho de ator no DPA, fez cinema, apresentador de televisão e também cantor. Cantor. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar num segundo Gira um simples compasso e num circulo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente, a espera pela gente, o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Eu acho que a minha carreira Ela é feita de projetos Eu acho que, assim, o ator que faz a carreira pautada em projetos Ela é uma carreira com... É claro, carreira de ator tem muitos riscos, né? Mas é uma carreira... É uma... Algo com menos riscos Porque você coloca os seus trabalhos em pequenas caixinhas Que, assim, se der errado você fecha e abre uma outra E projetos são, assim, infinitos, né? São ideias que você tem Que você pode desenvolver ali Ou então levar pra outro alguém Desenvolver pra você e tal E aí esse projeto da música Ele serviu como um acréscimo Às presenças que eu já fazia em festas Em shoppings De fazer um pocket show Então eu lancei um EP Pra ter músicas autorais E não precisar fazer só cover, sabe? E as músicas ficaram demais A gente gravou num estúdio em Goiânia E quem foi o produtor das músicas? Foi o compositor de Um Barulho e Um Sumiço Um abertura do... Do DPA A abertura do DPA foi feita pelo Danaton Que é esse parceiro nosso de Goiânia Que entrou em contato com a gente Quando a gente foi fazer um evento lá e tal E aí ele falou Pô, tem umas músicas aí Ele é o compositor dessas músicas também Mas a pandemia acabou encaixotando esse projeto E deixando ele um pouco mais pra frente E a vantagem do projeto também é essa, né? Por exemplo, projeto musical Eu fiz as músicas ali, o EP E quando voltar da pandemia A galera vai estar sedenta por show Então, de qualquer forma Eu tenho aquelas músicas ali já prontas E produzidas Pra quando a gente puder voltar aí Com 100% de segurança Pedro, você então começou por agência Comecei por agência Então nós estamos numa agência Estamos numa agência? Na Gloss Na Gloss Incrível agência aqui de São Paulo E você também está agenciado aqui pela Gloss É, eu tenho uma parceria com a Gloss A gente está vindo aqui fazer Alguns jobs Algumas sessões de fotos Eles foram apoiadores da peça, né? Agradeço muito, aliás, a equipe da Gloss Pelo tratamento que sempre tem com a gente A gente vê que não é diferente também com outros Com os agenciados E com as pessoas que vêm conhecer O ambiente A gente conheceu a galera da Gloss Na época da peça E manteve esse contato aí até hoje Estamos estreitando as relações E projetos futuros estão vindo aí Com a Gloss, se Deus quiser Então vocês estão vendo que O caminho do Pedro O primeiro acesso dele Foi através de uma agência Então que tal você se inscrever aqui No nosso canal Preencher o cadastro Aqui que está embaixo Aqui na descrição Já para você fazer uma visita aqui na Gloss E começar a ter a possibilidade De um caminho artístico aí para você Exato A agência é uma porta que abre para o mundo artístico Se você tem interesse realmente em entrar para o meio artístico Não se esqueçam que Não é só talento É muito esforço É muito estudo E a Gloss também oferece Tem um time de profissionais que oferece isso Para você que quer seguir a carreira artística Seja qual for o trajeto dentro do meio artístico Se você quer ser modelo Eles oferecem um apoio para você que é modelo Você quer ser ator Eles oferecem também esse apoio E acho isso muito bacana Então fiquem de olho aí na Gloss Porque é uma agência incrível E que eu estou adorando ter essa parceria aí com eles Maravilha, Pedro Obrigado pela presença É nóis, galera Beijo, Charles Valeu, gente Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho